Vamos conversar agora com o Israel Tuiuca. Antes de iniciar a entrevista, eu quero ler aqui um pouco das informações sobre ele. Nascido em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, Israel Tuiuca possui mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, pela USP, Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica e graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Israel já foi candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Estradores, no município onde nasceu. Após um período longe da política partidária, o médico e professor se filiou ao PSOL, em abril deste ano. Bom dia, doutor Israel, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Ronaldo. Também é um prazer estar com você e pela convite. Bom, você é médico. É médico, estou vendo que é graduado aqui pela UEA. Você entrou pelas cotas? Sim, entrei pelas cotas. Você sabe que as cotas estão completando 10 anos hoje. Sim. 10 anos. Você acha, eu gostaria de começar, talvez, com esse tema que eu acho que é um tema muito interessante. Foi, inclusive, ontem motivo de uma grande reportagem no Fantástico. Você acha que se não tivesse as cotas, essa lei de cotas, você teria ingressado na faculdade? Eu acredito que sim, porque isso era um sonho meu. É, porque até eu chegar a fazer medicina, eu tive que andar um longo caminho. Então, eu estava preparado pra fazer qualquer tipo de vestibular. Ou seja, na UFAM ou na UEA, em qualquer universidade do país. Porque eu acumulei um conjunto de conhecimento e eu estava pronto pra fazer. Mas aí eu percebi que alguns amigos meus, de São Gabriel da Cachoeira, que fizeram matemática comigo pela UFAM, e estavam fazendo direito. Aí eu comecei a perguntar, como é que eles conseguiram entrar na UEA? Porque pelas cotas, na época, parece-me que não podia. Só que eles disseram, não, pode sim. Realmente, no edital da UEA, permitia que uma pessoa já graduada podia fazer. Existia lá um item que permitia, que hoje não permite mais. Bom, você já foi aldeado, já morou em aldeia? Já, eu nasci numa comunidade, numa aldeia chamada Mercês, no Ingarapé, Cabari, lá no distrito de Pari Cachoeira, lá na cabeça do cachorro. Morei durante 10 anos, os meus 10 primeiros anos de criança, morei na aldeia com meus pais. Aí saí pra estudar, fui pro internato salesiano, que é uma outra comunidade maior, que é uma aldeia maior, onde tinha missão. Fui interno, de lá que eu vim pra Manaus. Bom, você conseguiu o sonho de se graduar, esse era o sonho. E o sonho de ser político, de ser governador do estado do Amazonas? Tá fácil de realizar? Enfrentando aí Eduardo Braga, Amazonino, Wilson Lima, só cobra criada. Você acha que tem espaço pra você nessa disputa? Tem que ter espaço. Porque, assim, não é fácil disputar com eles, porque, como você diz, eles já são políticos bem antigos, mas também eu cansei de ver eles sempre os mesmos, sempre os mesmos, todas as eleições, desde que sou criança. Então, eu disse, não sou do tipo de ficar reclamando nos cantos. Eu não tenho que ficar resmugando, reclamando que as coisas não estão ruins, as coisas não estão andando, mas eu tenho que tentar entrar lá dentro. Não vai ser fácil, porque eu sou um candidato, hoje, há mais ou menos 34 dias, que não era eu. Eu era um pré-candidato ao Senado. Então, eu não estava pra isso. Mas, como o pessoal, por conta dos embates internos que ocorreram, e a direção estadual e nacional acabou praticamente validando o meu nome. Aí eu disse, não sou um cara de fugir. Sou um cara de encarar os maiores desafios. Eu gosto das coisas mais difíceis. Então, eu vou encarar esses caras. Vou encarar o Eduardo Braga, vou encarar o Amazonino Mendes, vou encarar o Wilson. Eu estou no mesmo nível, até mais que esses caras. Pô, eu estudei mais que eles. Você acha mais preparado do que eles? No ponto de vista acadêmico, sim, mas na experiência política, não. Eles têm mais experiência política que eu. Eles são PHD em política, viu? Então, eles são. Mas, no ponto de vista acadêmico, eu não estou abaixo de ninguém, não. Eu me sinto muito mais preparado do que eles. Israel, o que você acha dessa ideia de explorar as terras indígenas, fazer mineração em terra indígena? O que você acha sobre isso? Olha, primeiro que a gente tem que entender o que nós queremos com a Amazônia. Eu enxergo o Amazonas, o Amazonas, como se fosse a nossa casa. Eu preciso saber explorar o que eu tenho dentro da minha casa. Então, explorar minério é necessário, primeiro, ouvir as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas. Porque, até hoje, eu só vi, parece que só tem minério nas terras indígenas. Parece que não tem minério em outras terras. Só tem terra nos territórios indígenas, a briga é em torno disso. Eu digo, a maior mina de ouro que um comandante, um governador, um presidente tem que proporcionar ao seu povo é a educação. Por que eu tenho que priorizar primeiro a mineração? Primeiro eu tenho que preparar, se quero explorar a mineração nas terras indígenas, eu preciso preparar os indígenas para serem engenheiros, para serem administradores de empresas, para serem administradores de recursos humanos. Eu preciso preparar indígenas para gerirem recursos financeiros. É uma coisa que nós não sabemos... Você acha que o índio tem vocação para isso, para estudar? Porque o índio gosta de ficar... O índio mesmo, que tem um índio civilizado, é aquele que mora na cidade, é aquele que tem celular, que tem carro. Esse aí, sim, tem vocação para ser até empresário. Mas aquele aldeado, você acha que ele gosta de estudar? Ele gosta, eu sou um exemplo disso. Eu vim da aldeia, eu não vim da cidade. Então, nós gostamos de estudar, só precisamos de uma oportunidade, de alguém que dê exemplos de que é possível você vencer as grandes barreiras, é possível vencer e não ter medo. Eu sou exemplo disso. A gente gosta de estudar. E hoje nós temos vários jovens nas universidades brasileiras. Tem gente fazendo medicina, tem gente fazendo engenharia, tem gente fazendo direito nas universidades públicas do país, na UFSCar, na Unicamp, na Universidade Federal do Paraná, no Rio Grande do Sul, na UNB, aqui na própria UEA, na UFAM. Então, tem jovens espalhados para isso, que vieram das aldeias. Você já leu, já deve ter lido, sobre índios do Canadá, por exemplo, que se tornaram grandes empresários nas terras deles ali, a exploração mineral, e eles são donos de tudo que acontece lá. E tem participação no lucro das empresas. Você acha que nós temos, o índio brasileiro tem condição de chegar naquele nível do índio canadense? E vou botar nesse mesmo bolo aí, o índio americano. O índio lá do estado da Nevada, onde tem Las Vegas, você sabe que os cassinos americanos só podem acontecer em terras indígenas. Las Vegas é terra indígena, Hollywood, que é uma cidade na área metropolitana de Miami, é uma terra indígena e lá tem cassino. Enfim, você acha que o índio brasileiro tem condição de chegar naquele nível lá? Deve chegar a esse nível a partir do momento que o próprio governo brasileiro, o estado brasileiro, comecei a entender que a educação é importante para isso. Porque enquanto o governo brasileiro, o estado brasileiro, não priorizar a educação para todos, indígenas e não indígenas, o indígena também vai entrar nisso. O próprio Brasil já não é isso tudo. O governo brasileiro, o estado, não dá muita importância. Parece que eles não querem ver o brasileiro estudando. Eles vão chegar a esse nível se a gente investir na educação. Caso contrário, não vai. Bom, vamos imaginar que você ganha o governo, sentou na cadeira de governador. E aí, Israel? Como é que é? Eu sentei na cadeira do governador e eu preciso ouvir as pessoas. O PSOL, a rede, a federação, eles têm um programa de governo de envolver as pessoas. Eu não vou decidir sozinho. Como é que seria a composição do seu secretariado? Vai ir a chamar os índios também para sentar nas cadeiras? Não. Assim, eu preciso ter as principais cabeças que nós temos no estado do Amazonas. Pessoas que talvez nunca ocuparam cargos de secretário. Porque tem muita gente viciada já nisso. Parece que sempre são as mesmas pessoas, são sempre os mesmos nomes na Secretaria de Educação, na Secretaria de Turismo, na Secretaria... Então, parece que fica aquele círculo vicioso. Aqueles que puxam mais saco dos governadores são sempre os mesmos. Não, comigo não vai ser dessa forma, não. Eu preciso ver quem são as principais cabeças, os principais intelectuais do estado do Amazonas que possam contribuir, que tenham a cabeça aberta, que tenham a mente aberta para ouvir as pessoas, para ouvir diferentes grupos, grandes empresários, pequenos empresários de vários ramos que nós temos, de vários povos da periferia. Isso que eu vou fazer. Não vou querer decidir sozinho, não, de cima para baixo, não. É o meu jeito. Não me ensinaram dessa forma. Me ensinaram a ouvir as pessoas para tomar decisões conjuntas. Se é para resolver problemas, então vamos sentar juntos, vamos resolver. Se os empresários da cidade dizem, não, não está dando certo nisso, vamos chamar, vamos conversar. Então, como é que nós podemos fazer? Então, vamos buscar soluções conjuntas. É isso que eu vou fazer. E já deu tempo para formatar um programa de governo? Você já pensou num programa de governo? Você pode falar para a gente o que você pensa em termos de desenvolvimento para o estado, para a área de saúde, algum modelo de substituição da Zona Franca de Manaus? O que você pensa? Existe um programa que, como todo candidato apresentou. É até obrigado, né? Você tem que apresentar um programa mínimo ali na hora do registro da candidatura. Existe esse programa mínimo que você está se referindo. E lá tem vários itens na área de saúde, na área de educação, na parte econômica, emprego e renda. Então, eu vou começar rapidinho pela educação. Como eu te falei, o programa envolve uma pluralidade de pessoas que nós temos no estado do Amazonas. É um programa que vai envolver, que envolve jovens, crianças, famílias, indígenas, negros, grandes empresários, os trabalhadores das cidades, do interior. Então, envolve todo mundo, os direitos das mulheres. A partir daí vem a questão da educação. Eu sempre, a gente coloca assim, que na educação a gente não basta ter escolas. Eu preciso ver o professor, dar um apoio para que ele se sinta seguro na hora de ele assumir e executar as suas ações. Porque eu fui professor durante 14 anos, isso é exatamente o que é ser professor dentro da sala de aula no estado do Amazonas. De São Gabriel da Cachoeira, aqui de Manaus. Então, o nosso objetivo é garantir que tenhamos as melhores escolas, tenhamos o melhor material didático. Porque eu fico questionando, por que o material didático das escolas particulares é uma, é um, e o material didático das escolas públicas do estado é outro. Então, eu já questionei também o próprio partido, a própria federação, por que essa é a diferença. E quando você vai fazer vestibular, não tem uma competitividade igual. Das escolas particulares, tem mais vantagem de passar nos vestibulares, enquanto que esse outro não. Então, é um ponto que a gente vai ter que trabalhar junto com as universidades que nós temos no estado do Amazonas, para a produção de material, para que todo mundo, pelo menos, tenha a igualdade de disputa. Esse é um ponto. Na sala de aula, a gente pensa em fazer concurso para assistente social e psicólogo. Porque o professor lá dentro da sala de aula, ele é tudo praticamente. Ele é pai, é psicólogo, é assistente social, é professor e não dá conta. Israel, governar não é só educação. O que mais você pode dizer? Aí vem a questão da saúde. Saúde, médico, vamos pegar. Não basta você construir hospitais. Você tem que ter pessoas qualificadas. Por exemplo, nesses dias eu vi que o governador estava inaugurando um hospital com UTI em Tabatinga. Não basta isso, eu sou médico, eu sei exatamente o que nós precisamos dentro do hospital. Se você constrói um hospital com UTI, eu preciso de médicos especializados em UTI. São médicos intensivistas como eu, porque eu sou um médico intensivista. Preciso de um enfermeiro qualificado para UTI. Eu preciso de um fisioterapeuta que saiba mexer. Então, também não basta criar e mandar essa turma para o interior. Eu preciso dar um suporte financeiro diferenciado para esses profissionais de saúde. Porque para você mandar os profissionais para o interior, o salário tem que ser diferente. Tanto para todo mundo, aqui na cidade também. Então, a gente pensa em construir, fortalecer os hospitais que já existem e construir alguns outros hospitais onde não tem. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira é uma cidade, tem hospital de guarnição. A gente sabe que aquele hospital é mais para os militares do que para a população. Eles ouvem isso na cara, muitas vezes. Então, é necessário construir alguns hospitais em alguns polos. Israel, você falou que é intensivista, né? Sim. Você tem consultório? Onde é que você trabalha como médico? Eu trabalho no Delfina. Você é concursado do Estado, então? Não, não sou. Eu trabalho pela cooperativa. Uma cooperativa médica. Porque a maioria dos médicos não são concursados. É verdade. Isso, a gente pensa também em fazer concurso para os médicos, para que eles possam ir para o interior. Mas parece que os médicos não têm interesse em fazer concurso, eles querem as cooperativas, né? Isso, praticamente eles não têm muito interesse nessas coisas. Eu não sabia que você era intensivista. Você entubou muita gente lá? Entubei muita gente, perdi muita gente também, salvei muita gente. Porque eu sou médico da pandemia, da primeira pandemia, da segunda pandemia, da terceira pandemia. Estive na linha de frente das três. E estuba? Sim, entuba e estuba. Ainda tem isso. Junto com meus amigos, a gente enfrentou as... Eu sou daquele médico daquela turma que teve colação de grande cibar. Morreu mais gente que entubou, daquela estatística, realmente, de cada dez entubado, nove morrem? Não, isso aconteceu na primeira pandemia. A partir da segunda pandemia, não. Pelo contrário. A partir da segunda pandemia, nós conseguimos salvar mais gente do que perdemos. Bom, e você... Você trabalha no Estado? O que você acha da política de saúde do Estado aqui? Você tem crítica a fazer? Eu vejo um caos. Um caos? Um caos porque é só ver como é que está o João Lúcio. Você entra no João Lúcio, você entra no 28, você entra no Platão. São hospitais maiores que nós temos no Estado do Amazonas. Parece hospitais de guerra. Entro para ver como é que está a enfermaria do 28. Eu, a última vez que eu entrei lá, os pacientes deitados nas macas de ferro. No duro mesmo. Um monte amontoado. O espaço era mais ou menos isso aqui, para você andar. Ou seja, eu não sei para onde vai todo esse dinheiro. A gente sabe o que aconteceu nos últimos anos na história da área de saúde, desvio de recursos, um monte de coisa. Gente indo para a cadeia, gente sendo processada, gente praticamente quase na porta do juiz que daqui a pouco pode prender eles. Então, o desvio de recursos da área de saúde tem prejudicado muito. E quem sofre somos nós, muitas vezes. Nós, médicos, muitas vezes eles querem culpar os médicos, querem culpar os enfermeiros, a equipe médica nos hospitais, como se nós fôssemos os principais responsáveis do funcionamento dos hospitais. Não é verdade isso. O que você tem a comentar sobre o governo Bolsonaro? O que o Bolsonaro... Qual a visão que os índios têm do governo Bolsonaro? É um bom presidente? Olha, os povos indígenas, eles não têm uma ligação muito boa com o Bolsonaro. Pelo discurso deles, porque logo no primeiro dia ele disse que ele não iria dar nenhum milímetro de terra para ele. Já começou por aí. Então, por conta disso, por conta dos discursos de incentivo à mineração dentro das terras indígenas, tudo isso fez com que os povos indígenas do Brasil e do Estado do Amazonas não apoiassem eles nessas eleições. E eu vejo assim, ele é o presidente de todo mundo. Eu, como político, como cidadão brasileiro, eu tenho que respeitar, eu sempre torci por ele, por qualquer presidente ou governador que fosse tanto do Brasil quanto do Estado do Amazonas. Porque como brasileiro eu tenho que torcer quem está lá. Então, é... Mas, infelizmente, ele não teve mais uma boa relação conosco. Então, como a maioria dos povos indígenas não estão com ele, eu também, eu tenho que estar com o meu povo, com meus parentes. Então, isso é uma relação não muito boa com a população indígena. Israel Tuiunga, candidato ao governador pelo PSOL, falando aqui amanhã de notícias. Eu espero vê-lo ainda antes da eleição. Eu pretendo fazer uma segunda rodada já na véspera da eleição. Mas, muito obrigado pelo primeiro contato. Hoje foi mais para a gente se conhecer. E para o eleitor te conhecer também. Tá bom, Ronaldo. Muito obrigado. Agradeço a todo ouvinte da sua rádio. Porque eu vejo lá os taxistas. Eu sempre pego taxistas. Eu pego Uber. Vou de... Eu fico ouvindo. E a audiência bombando, né? Bombando a audiência toda manhã. A gente fica ouvindo. Eu mando abraço para cada um deles. O pessoal do Uber. Você não tem carro, não? Não tenho carro. Por que ele está faltando dinheiro? Eu prefiro andar de Uber. Ou de mototáxi. Ou de ônibus. Eu prefiro andar desse jeito. Você vai lá para o hospital de ônibus? Vou de Uber. Vou de táxi, às vezes. Não é mais econômico que tem um carrinho, não? Um carro popular? Não, é mais seguro para mim. Porque pode ser que eu esteja um pouco cansado e de repente mata. Você sabe dirigir? Não sei dirigir. Por enquanto, não pretendo dirigir. É, né? É. Agora não. Não quero gastar meu dinheiro para isso. Eu gasto meu dinheiro com a minha esposa, que está fazendo medicina. Eu prefiro investir. Ela tem descendência indígena também? Não, ela é cearense. 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 Tem filhos? Tenho dois filhos. Um menino e uma menina. Um de 15 anos, uma de 3 anos. Ok. Estamos aí. Tá bom, amigo. Um abraço, boa sorte. Valeu. Muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade.